Olá, minha gente! Vamos começar mais um dia de alegria, então sorri e vem pra cá. Hoje é dia, inclusive, de live política. Olha que medo, né? A gente fala isso, já dá um desespero, as pessoas já gritam pra mim, seu petista, seu comunista, seu louco, e já tem gente falando aqui de mamadeira de piroca e coisas desse jeito, mas calma, minha gente, vamos respirar. Olá, eu dei esse início, eu tenho feito as lives de segunda a sexta, às sete da noite, sempre batendo papo com gente legal, conversei aqui com muita gente de todas as áreas e aí resolvi abrir pra política, então comecei falando com o Ciro Gomes, hoje eu vou falar com a Marina Silva, vai ser uma conversa muito legal. Semana que vem eu converso na segunda com o Haddad, na terça com o Fernando Henrique, na outra segunda eu converso com o Amoedo e com o Marcelo Freixo, e tô indo atrás, vocês me sugiram nomes também, quero ir atrás de muita gente, quero conversar com o Boulos, com a Manuela Dávila, quero conversar com o Alckmin, eu quero viajar aí na maionese. Tem Álvaro Dias, Álvaro Dias, tem de tudo um pouco, mas vocês podem me sugerir nomes de pessoas de política, eu tô tentando não fazer uma sequência muito grande de políticas de uma tacada só, pra também a gente poder, não só falar sério, a gente poder se divertir um bocadinho aqui. Mas tem uns papos rolados, uns papos muito legais, como com o Pedro Cardoso, com o Marcelo Thais, eu tenho disponibilizado aqui no NIG TV, tem até no YouTube, então me estigam, compartilham, e de tudo um pouco, compartilhem. Mandetta, bem lembrado, Léo, pode ser um bom nome, imagina que ele deve estar quietinho, debaixo do cobertor dele agora, prestando atenção nisso. E hoje, então, aí o que tem acontecido? Funcionou muito com o Ciro, eu tirar o comentário de vocês, eu sempre deixo comentários, as pessoas falam de tudo um pouco, mas como política tem movido um pouquinho as pessoas pra um lado curioso, eu tirei os comentários com o Ciro, achei que funcionou. Falei com a Tabata já, a Tabata já topou também, vai participar, só preciso, na verdade, eu fiquei devendo uma data pra ela. Então eu vou tirar os comentários, pra gente poder bater um papo de política pra vocês ouvirem, e a gente falando aqui sem... Tira que o povo é louco, o Léo Abreu, é isso aí. O Rogério Morrado já meteu um comunista! Minha mãe está aqui, firme e forte também, saudades dela. E a Marina, vamos ver se a Marina já está por aqui. Deixa eu ver se ela já está presente. Marina, se estiver por aqui, manda um oi pra gente na mensagenzinha aí, que daí eu te puxo pra dentro. Manda só uma mensagem dizendo oi cheguei, que daí eu puxo você pra dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo. Muita gente legal aqui já entrando, já falando. Olha a Claudinha Jovan, minha parceira de roteiro. Marina. Ah, é... Marina, tô aqui, mas não é a Marina Lanz, não, é a Marina Silva mesmo. Vamos ver, assim que a Marina chegar, a gente puxa pra dentro. E vocês me sugiram nomes também. Eu já até notei uns ontem, que eu conversando aqui, eu tenho que ir atrás. A gente já tá agendando gente lá pra frente, tá sendo muito legal. Vou começar a fazer umas lives também com o pessoal que tá envolvido com uma série de atividades. Aliás, só pra lembrar, hoje às nove da noite tem Rizadaria, ótimo. Alguém até lembrou o Jorni Barros aqui falou. Às nove da noite tem uma live no YouTube do Rizadaria em Casa. Significa que vários comediantes hoje tem Marcelo, Marco Luque, Leandro Rassum, eu, Marley Cevada, Paulo Vieira, vamos estar lá fazendo uma live de comédia pra vocês, pra angariar alimentos e mantimentos pra os mais necessitados nesse momento. Então entre lá nove horas vai ter stand-up de um monte de gente. Paulo Bonfá é quem coordena tudo isso. Ah, Mariana Godói era legal mesmo. Alguém falou aqui, deixa eu até anotar. Mariana Godói. Muito bem. Marina já está por aqui, Marina? Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar se Marina já está entre nós. Marina Silva já está aqui. Então, perfeito. Vou tirar vocês daqui e vou chamar a Marina pro bate-papo. Um beijo pra todos. No final eu volto pra gente conversar. No final eu volto pro bate-papo. Ó ela aí, ó. Já está aqui. Desativar comentários. Uh, que medo. E agora sim, eu vou ali falar com a Marina, que eu já achei. Marina Silva. Quero só ver se eu puxei a pessoa certa. Vamos ver. Ih, não está entrando, Marina. Está com alguma coisa na internet aí, ó. Uhum. Que eu não estou vendo você. Peraí. Peraí, vamos chamar de novo. Pra gente ter... Bonitinho. Também qualquer coisa a gente... Vou botar aqui, Marina Silva. Puxei de volta. Vamos ver. Agora entrou. Que prazer falar com você. Também. Vamos falar contigo também. Muito bem. Você está confinada na sua casa em que lugar do Brasil? Em Brasília. Estou desde o dia 1º de março. Caramba. E você é grupo de risquíssimo, né, Marina? É, eu sou de ultra risco. Porque já tenho 62 anos e muitas malárias, muitas hepatites, tantas coisas. Então, eu sou de ultra risco. É, você tem que ficar quietinha aí. Não dá nem pra ir em manifestação no meio da rua, né, Marina? Não, imagina. Deus me livre. Isso aí é coisa de gente que não quer ajudar a passar essa pandemia, né? Que vai pra manifestação em rua. Você acredita que tem gente... Bom, sempre tem gente de todo tipo. Mas você acredita que existe um grande número de pessoas que quer que dê errado mesmo? Que quer só gerar confusão? Que quer ir lá e quer passar essa doença mesmo? Você acha que tem esse tipo de gente, João? Eu acho que tem um grupo que tem falta de informação, um grupo que não tem noção e um grupo que age de má-fé. Os sem informação e sem noção e os de má-fé. Os de má-fé são aqueles que têm todas as informações, inclusive têm a noção, mas ficam estimulando as pessoas a irem pra rua, porque elas têm uma escolha. Elas escolheram, em primeiro lugar, a economia, como é o caso do presidente Bolsonaro, que deliberadamente ele fica estimulando as pessoas que têm que voltar ao trabalho, sem dizer para as pessoas que a pior forma de fazer com que a economia não consiga caminhar é se nós tivermos um colapso total do sistema de saúde do Brasil. Aí nem empresas, nem serviços essenciais, nada funciona. Então, são os de má-fé, os de noção e os sem informação. Agora, as pessoas estão muito preocupadas com toda a razão, com a economia. Eu digo as pessoas, o pequeno empresário, ou enfim, quem está, até os grandes empresários. E realmente é um problema, porque eu acho que pareceu, como a gente está num momento que se quer polarizar tudo, ou é sim, ou é não, ou é esquerda, ou é direita, como se esquece a economia. Não estamos nos importando da economia, que todo mundo vá à falência, não tem importância. Quando, na verdade, não é esse o discurso. A preocupação maior é com a saúde, mas também há uma preocupação com a economia. Como você, que tipo de preocupação você tem com a economia quando isso for retomado e com o que fazer com esse bando de brasileiros, esse monte de gente, esse monte de cidadão que está falido, Marina, que vai perder tudo. Primeiro, eu concordo com você de que não se deve ficar polarizando uma coisa dessas. Não se pode polarizar entre comer e viver. É preciso viver para poder comer, portanto tem que ter economia, e é preciso viver para poder ter economia. As duas coisas caminham juntos, mas tem uma ordem de prioridade. É preciso que a gente preserve a vida. E uma boa parte, a maior parte dos empresários, tem essa consciência, mas existe uma parte que talvez até, por alinhamentos políticos, fazem a pressão para que, no momento inadequado, se faça a liberação das pessoas para irem para a rua. Nós temos que trabalhar nos dois trilhos. Os países que fizeram corretamente todas as instruções que vinham sendo dadas pela Organização Mundial de Saúde estão conseguindo fazer essa travessia bem melhor. e estão fazendo quase que um processo de artilharia. Por exemplo, a Alemanha fez uma liberação, saiu um grupo de pessoas, agora está voltando a aumentar de novo os casos de pessoas contaminadas e eles provavelmente vão ter que se recolher. Singapura, por exemplo, teve um primeiro surto, eles controlaram, liberaram, agora terá, digamos, está tendo um segundo surto novamente. Então, essa doença que não tem vacina, que não tem tratamento, que não temos conhecimento de como lidar com ela, ela vai lidando com a gente quase como martinharia. Serviços essenciais não podem parar e, claro, nós temos que dar conta dos processos produtivos para não ter crise de abastecimento. Exatamente por isso que aqueles que podem fazer o home office, aqueles que podem ficar em casa, não devem colapsar o sistema até em nome daqueles que estão se sacrificando por todos nós. E, digamos, as ajudas que são dadas a pequenas e médias empresas, as pessoas que estão na informalidade, é o Estado bancando para que elas contribuam com o sistema de saúde. Então, nós estamos diante de uma situação em que o Brasil começou fazendo o isolamento social, isso fez um achatamento da curva, agora está havendo um relaxamento e os especialistas estão dizendo que nós estamos de novo numa perigosa tendência de alta que já levou ao colapso algumas cidades, como é o caso do estado de Manaus, como é já o estado do Amazonas, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro e outras cidades que estão em situação terrível, como é o caso do Ceará e tantas outras. Então, nós temos uma situação no Brasil que é diferente da Inglaterra, é diferente da Alemanha, de tudo quanto é lugar que a gente tem visto como a Espanha. Aqui nós temos comunidades pobres, Fábio, imagina o que é essa contaminação numa situação de oito, dez pessoas, até dez pessoas num pequeno cubículo, numa comunidade em que as casas são germinadas, sem saúde, sem saneamento, sem nada. Isso pode ser uma carnificina que pode acontecer com o nosso povo. Então, quando a gente recomenda, não é porque ninguém quer prejudicar a economia, pelo contrário, é que a gente quer salvar as duas coisas. Exatamente. Agora, o governo se mexeu e está dando um dinheiro. Tomou uma série de medidas. São suficientes... Bom, suficientes não são, eu digo não no sentido amplo da palavra, suficientes seria a gente conseguir, o mundo conseguir isso. Mas, digo assim, para a realidade brasileira, foram boas medidas, foram suficientes e foram no tempo certo? Medidas necessárias, que, aliás, diga-se de passagem, o Congresso teve uma importância fundamental. Os partidos, independente de serem de oposição, de situação, se uniram para aprovar com celeridade. Quem não teve a celeridade e a agilidade para fazer o atendimento das pessoas é o próprio governo federal, porque hoje a gente vê as pessoas amontoadas nas filas, na frente da Caixa Econômica Federal, tentando sacar esses recursos em risco de contaminação e pessoas que já estão passando por muitas necessidades. Claro que, numa situação de emergência como essa que nós estamos vivendo, é preciso que se criem meios cada vez mais de facilitar o acesso, para facilitar o acesso a esses recursos. As medidas são necessárias, ainda não são suficientes e precisam ser cada vez mais abrangentes para alcançar a variedade de situação. os informais, aquelas pessoas que tinham uma pequena empresinha que trabalhava com ela, as pessoas que tinham até uma situação de médio, enfim, e que estão agora tendo que demitir as pessoas. E tem também uma parte, Fábio, que é a solidariedade que a gente pode fazer também uns para com os outros, como você está falando que vão recolher alimentos para fazer doações. Isso está acontecendo, é uma coisa muito bonita, inclusive um trabalho também de empresas, não é só pensar no governo, mas o Estado é que tem a maior responsabilidade, é quem tem a maior quantidade de recursos e a maior quantidade de infraestrutura, os meios, para fazer a distribuição de recursos. Tudo que a gente faça não chega nem perto da necessidade que temos de milhões e milhões de brasileiros que estão agora sem uma atividade econômica ou sem o seu emprego. Nós já temos 12 milhões de desempregados. Tivemos aí um aumento significativo dos desempregados, sem falar nos informais. Agora, a gente está falando, todo mundo sabe da gravidade dessa doença, todo mundo sabe o que aconteceu no mundo todo, enfim, não é uma coisa particular do Brasil, de São Paulo, de Manaus, mas o Bolsonaro insiste em arrumar a confusão, ir na aglomeração, em negar o vírus, dizer que é gripezinha, mesmo com mais mortos que a China, mais de 7 mil mortos, enfim, isso é uma tática dele? Você que está há tanto tempo na política e entende tanto disso, Marina, por que uma pessoa, o presidente, faz isso? Eu sempre falo, mas gente, é muito burro, é muito ignorante, muita gente fala para ele, Fábio, isso é uma tática do governo, uma tática que ele encontrou. Isso é tática? Na minha percepção, o Bolsonaro, ele aposta no quanto pior, melhor para os devaneios autoritários dele. Não é que seja melhor para ninguém, para os devaneios autoritários dele. Ele já chegou à conclusão de que ele não tem competência técnica, ele não tem capacidade política e ele não tem compromisso ético para governar numa democracia. Mas você acha que ele tem racional, desculpe te interromper, só porque você falou que ele já chegou a essa conclusão, você acha que isso é racional, ele já percebeu que ele não tem essa condição, você acha mesmo? Se é racional ou apenas intuitivo, ele opera desse jeito, e nem tudo aquilo que é racionalizado não significa que não seja percebido, vivido, sentido e, sobretudo, atuado, que as pessoas atuem, que elas transformem em ato aquilo que elas estão sentindo, que elas estão desejando. O Bolsonaro, ele transforma o desejo dele em ato e isso tem consequências práticas. Então, no meu entendimento, ele percebe que não consegue governar numa democracia e ele está indo para o tudo ou nada. Ou é um governo à imagem e semelhança dele com autoritarismo ou de Fábio, não pode criticar, ninguém pode, a imprensa não pode e aí ele nada de graçado. Ou nessa situação em que a imprensa, a comunidade científica, os movimentos sociais, os partidos que são de oposição, enfim, tem opiniões e é isso que deve ser feito numa democracia, ele não suporta. É por isso que tem essas agressões a jornalistas o tempo todo, hoje foi mais de uma agressão, mandando os jornalistas calarem a boca, como se isso estivesse na governabilidade dele. Uma outra coisa que faz com que ele vá para isso, tudo ou nada, é que ele tenta criar uma situação de descontrole, no meu entendimento, para justificar os devaneios autoritários dele, estado de sítio, sei lá que tipo de medida ele gostaria de tomar diante de uma situação como essa, que ele dê plenos poderes, aliás, como alguns poucos estão fazendo, mas estão fazendo aí mudar fora em nome da pandemia, aproveitando para os seus, digamos, as loucuras autoritárias. Então, o Bolsonaro, ele tem esse perfil, infelizmente, ele tem uma equipe que está ali, aquele núcleo dele, operado, inclusive, pelos filhos, pela família, e criando crises em cima de crises num momento desse. O Brasil é o único país do mundo, talvez, que o presidente da república briga com os governadores, briga com os perfeitos, briga com a comunidade científica, briga com a imprensa, que está fazendo um trabalho relevante de utilidade pública, orientando as pessoas, briga até com quem está dizendo como deveria ser o caminho, ou pelo menos a maneira de caminhar, permite o ministro da Saúde, que estava seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, e agora é uma briga com o ministro da Justiça e vai passando por cima da Constituição dos poderes com o Supremo Legislativo, se ele pudesse, ele fazia a terra arrasada. Ele aposta no quanto pior, melhor, para tentar ter um governo na sua imagem e semelhança, ou ele diz, se não for isso, ele talvez queira mesmo ser empichado para se fazer de vítima e consolidar o fundamentalismo político que está em torno dele. Há um grupo de fundamentalistas, e isso acontece tanto no espectro da direita quanto da esquerda, que não importa a realidade, eles vão dizer a vicesa para qualquer coisa que essas pessoas façam. É só olhar o que está acontecendo na Venezuela. o Bolsonaro é a mesma coisa do Maduro pela de extrema direita. O Maduro faz atrocidades que são inaceitáveis em nome de ser de esquerda, entre aspas. Você usou a expressão ou tudo ou nada, você acha que ele já, esse ano é o ou tudo ou nada dele, sendo que o nada é o impeachment mesmo? Estamos pertos de ver esse ou tudo ou nada acontecer real, assim? Tem uma dinâmica que precisa ser medida, porque o Bolsonaro não tem nenhum problema de chamar as pessoas para irem para a rua, para se contaminar. Aliás, ele tem, como diz o Safato, um grupo de pessoas que estão dispostas a autossacrifício, assim, molar em nome do messias de pés de barro deles. e nenhuma pessoa com responsabilidade ética, com respeito à vida, responsabilidade política vai fazer qualquer tipo de mobilização que leve à contaminação. Então, existem vários pedidos de impeachment, existe o processo do Ministério Público que está agora em avaliação, em andamento, com as denúncias gravíssimas que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro e tudo isso terá desdobramento, pedido de impeachment ainda falta. Agora, como a gente vai manejar essa situação para que no meio da pandemia não se fique numa disputa do poder em prejuízo da vida? E eu até fiz uma espécie de tripé, nós temos que, nesse momento, trabalhar a defesa da vida, a defesa e a proteção dos direitos e a defesa da democracia. Uma coisa não tem como se separar da outra, mas fazendo sempre a correta mediação, porque os médicos estão sendo contaminados, os enfermeiros, as pessoas da empresa, daqui a pouco essas pessoas vão se sentir totalmente desamparadas se, em vez de estarmos priorizando a vida, estivermos numa situação de completo caos político. Então, a oposição tem trabalhado alternativas, são os panelaços, as formas de mobilização, agora mesmo o grupo de partidos, a rede, o PSB, o PD, o PDT, acho que também o Cidadania, estão fazendo uma ação política chamada janela democrática. Todo mundo vai para a sua janela organizadamente se manifestar, mas na sua janela, sem nenhum tipo de contato para que a gente contribua com o achatamento da curva. Acho que tem medidas que a gente pode fazer para desautorizar o Bolsonaro. Quando ele vai para uma manifestação e diz que o Exército está com ele, foi correto, entendi que as Forças Armadas desautorizaram o Bolsonaro. Aliás, eu tinha postado isso, de que as Forças Armadas precisavam desautorizar o Bolsonaro. E quando ele diz o Exército está do meu lado, contra o Supremo, contra o Congresso, contra a liberdade de imprensa, então precisava dessa desautorização. As Forças Armadas não pertencem ao governo de plantão, elas pertencem ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro se orienta pela Constituição Federal e a Constituição Federal está acima, inclusive, do governo de plantão. Você acha que é possível que haja um golpe, uma tentativa de golpe? Você acha que vai chegar às vias de fato? Olha, eu acho que o Bolsonaro, ele vive com um paradoxo, ele está cheio de militares no governo dele e ele fica sonhando em que o governo seja de militares, já é um governo majoritariamente de militares. O que ele quer não é um governo com uma grande participação de militares, ele quer é um governo em que não exista liberdade de imprensa, que não exista liberdade de expressão, um governo em que ele possa fazer e acontecer. Esse é o grande risco que nós estamos vivendo e numa química muito perigosa de ficar flertando o tempo todo com formas violentas de manifestação política. É verdade. Agora, conversando com algumas pessoas e vendo, assim, grupo da família, do WhatsApp, grupo dos amigos, enfim, alguns, muitos deles votaram no Bolsonaro, mas, na verdade, votaram no antipetismo. Esse foi o verdadeiro fenômeno dessa eleição de 2018, o antipetismo, o antipetismo. Essa raiva do PT, essa raiva da esquerda, da corrupção, é uma coisa que tomou conta do brasileiro a ponto dele falar eu prefiro um maluco, um doido de pedra no governo desse país, na comandante desse país, do que ter o PT. O PT, ele é tão, ele causa tantas coisas nas pessoas que até Marina apoiou essa, o Névis, de tanto que o PT causa isso na gente. O que acontece com esse sentimento de antipetismo, Marina? O que o PT foi uma decepção para muita gente e deu raiva em muita gente? Como é que a gente destrincha um pouco você que foi lá atrás do governo petista e saiu disso? me faz aí um histórico um pouco do PT no governo para entender de que momento o PT vai de salvador da pátria, de Messias a eleger o Bolsonaro. Me fala um pouquinho dessa trajetória, inclusive te incluindo nessa trajetória aí. Eu acho, Fábio, que essa situação que nós temos hoje com o Bolsonaro e tudo que ele representa de ameaça à saúde pública, a democracia, às instituições, a um governo minimamente com qualquer compromisso com aquilo que são as pilastras de uma democracia ocidental. O Brasil já está se afastando do que é uma democracia ocidental. Não é só do que é um país liberal como eu vi uma avaliação hoje. É mais do que isso, é mais profundo. O Brasil já está no limiar do que é ser uma democracia ocidental. Não respeita índio, não respeita gay, não respeita, inclusive, a liberdade de escolha das pessoas. Ele quer impor a sua forma de ser, a sua forma de estar no mundo para os brasileiros e brasileiras quando a nossa Constituição assegura a liberdade religiosa e as liberdades individuais. Então, o Bolsonaro já está se afastando do que é uma democracia ocidental. E a lição que nós temos de tudo isso, e eu venho defendendo isso desde sempre. Eu acho que o grande erro nosso no Brasil é de fazer a escolha ante alguma coisa em lugar que se afogou daquilo que você acredita. Eu sempre entrei na disputa política afirmando aquilo que eu acredito. Eu acredito que a gente pode ter um país que protege a natureza, que promove justiça social, que tem uma responsabilidade ética com os recursos públicos que tem prosperidade, igualdade de oportunidade para as pessoas com educação de qualidade, saúde pública. Eu acredito nisso. E entrei três meses para fazer uma disputa afirmando esses valores, essas propostas e esses princípios. Mas eu vi as disputas serem feitas, já que você falou no Oeste, essa polarização ela era antes PT, PSDB, mas sempre um negando o outro e sem afirmar aquilo que a gente deve pensar para o país. Aliás, o problema do Brasil foi ter se afastado do que é um projeto de país para ficar em um projeto de poder. Ter se afastado do que é um projeto de nação para ter ficado apenas na disputa das eleições. E você não está falando só especialmente dessa eleição de agora. Não, isso já vem. O Brasil é um país polarizado historicamente. Nós éramos polarizados entre o Império e a Colônia, nós fomos polarizados entre, se era monarquia ou era república, nós fomos polarizados entre indústria e agricultura, depois nós fomos polarizados entre democracia e ditadura, depois passou a polarizar entre partidos, se era arena ou MDB, depois FPT, PSDB e hoje nós chegamos no empobrecimento de que já não é mais ideia, já não é mais um coletivo, já não é mais projeto de economia ou de país ou de mundo. É a polarização entre bolsonarismo e lorismo. Isso é o cúmulo do empobrecimento político de um debate para um país como o nosso. Então, quando eu vejo essa história de que as eleições foram ante isso, ante aquilo, o Bolsonaro era, claro, era anti-PT, nem tinha um programa de governo, Bolsonaro não tinha programa de governo, ele quase que ganhou com um cheque em branco, inclusive fazendo promessas e propostas totalmente contrárias ao Estado democrático de direito, contrárias à defesa dos direitos humanos, das liberdades que são tão caras àqueles que lutaram pela democracia. Foi assim que ele conseguiu chegar ao poder. Eu acho que essa situação está nos ensinando a fazermos as nossas escolhas com base em princípios e valores. Se eu tenho valor, a democracia como um valor, os direitos humanos como um valor, eu não posso abrir mão disso em função de circunstâncias, nem para ganhar votos e nem para proteger aliados. Isso é o que eu acredito e é o que funciona no mundo. acusam muito o PT de promover essa polarização lá atrás, por exemplo, com o PSDB e que o PT usava muito esse artifício do nós contra eles. Você que estava lá dentro, você acha que faz sentido esse argumento? Faz total sentido. Aliás, o Bolsonaro, ele de certa forma foi, digamos assim, chocado no ninho dessa polarização e o PT achava que era mais fácil ganhar do Bolsonaro de que de qualquer um. Aliás, a forma como se comporta continua dando essas sinalizações de que deixa o Bolsonaro sangrando porque é mais fácil de enfrentar o Bolsonaro. Eu não concordo com essa visão. Acho que a falta de autocrítica que é feita pelos partidos de esquerda e os partidos de centro-esquerda faz um mal muito grande para a nossa democracia e eu não sou de fazer política de terra arrasada, Fábio. O PSDB deu uma contribuição importante com o Plano Real, o PT deu uma contribuição importante com as políticas sociais como o Bolsa Família, mesmo o antigo PMDB deu uma grande contribuição lá atrás no processo de reconquista da democracia, mas se perderam em projetos de poder pelo poder. Os envolvimentos em corrupção são justificados pela ânsia do poder quando não eram aqueles que queriam enriquecimento ilícito mesmo. Isso criou uma grande decepção nas pessoas e é isso que faz com que elas, em vez de votar, porque tem um ideal, porque tem um sonho, porque quer uma saúde melhor, um Brasil melhor, uma educação melhor, mais emprego, vota para eliminar um ao outro. Você ficou quanto tempo no PT? Eu sou desde o início da fundação do PT, eu fiquei no PT até 2009, sou fundadora do PT lá no Acre, mas quando eu percebi que essa lógica do projeto de poder ser maior do que o projeto de Paris, a visão de ganhar uma eleição, ser mais importante do que aquilo que a gente tinha como sonho histórico para construir a nação e construir a nação não é o partido, é junto com as pessoas, com os empresários, com os trabalhadores, com a classe média, com os excluídos, com quem crê, com quem não crê, com todas as pessoas. Quando eu vi esse afastamento, eu saí em 2009. Infelizmente, no meu entendimento, houve um erro estratégico. Dois partidos da social-democracia, PT e PSDB, nunca foram capazes de conversar a favor do Brasil. Eles só conversaram quando foi para o PT, você falou do Aécio Neves, mas quando o Supremo tentou afastar o Aécio Neves, foi o PT que fez uma carta com denúncias graves de corrupção, para que o Aécio não fosse afastado. Eu, pelo contrário, defendi o afastamento do Aécio Neves. porque se encontram na lógica das semelhanças do projeto de poder pelo poder. Você, em 2014, teve uma disputa, foi uma eleição muito curiosa, muita reviravolta ali também na eleição. Em 2009, você sai do PT, você vai seguindo um caminho diferente. O quanto de mágoa, antes de falar da eleição de 2014, quero saber, quanto de mágoa do PT você tem, quanto você é profundamente magoado, não estou encontrando outra palavra, mas talvez mágoa seja uma boa palavra, mas você pode me dizer, o quanto disso te bate hoje, em 2020, desse 2009 para cá, que a gente viu tanta coisa do PT acontecendo. eu não gosto da palavra mágoa, porque fica uma coisa meio de ressentimento. Eu sinto uma dor. Dor. Uma dor. Porque todos aqueles sonhos originários, no que deu, é porque as pessoas foram completamente se afastando dos ideais. E quando a gente se afasta dos ideais, dos princípios e valores fundantes de qualquer processo político, ou mesmo que seja artístico, filosófico, religioso, acaba dando nessas coisas. A lógica de que os fins justificam os meios. E para mim, os fins não justificam os meios. Eu dizia, eu prefiro perder ganhando do que ganhar perdendo. A gente perde ganhando quando perde mantendo os princípios e valores. E a gente ganha perdendo como ganhou a Dilma. Ela ganhou, mas ganhou perdendo. Porque todo mundo sabe que as fake news, por exemplo, que hoje é criticada por todo mundo, não foram inventadas pelo Trump. Foram inventadas pela Dilma e João Santana. Foram eles que fizeram uma campanha de aniquilação comigo que eu jamais imaginei que pudesse ser feita. Por isso que eu digo, eu sinto uma dor. Eu tenho pessoas dentro do PT que eu respeito, aliás, existem pessoas que eu respeito em todos os partidos. Eu costumo dizer que gente boa existe em todos os partidos, uns mais, outros menos, mas eu não faço política de terra arrasada. Mas eu nunca imaginei que fosse fazer aquilo. As fake news foram inventadas pela Dilma, pelo João Santana, numa atitude deliberada de me aniquilar. E a história, ela tem os seus caminhos. Quando ela é interrompida, ela volta na forma de uma represa. E eu acho que nós estamos vivendo esses represamentos. e que não é só comigo em 2014. Foi também agora com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes sempre apoiou o Lula, sempre apoiou o PT e não teve nenhuma chance de dialogar com ele. E eu estou falando isso, eu era uma outra candidatura, estava representando, digamos assim, um outro esforço que vinha desde 2010, mas o PT não deu nenhuma chance para o Ciro Gomes. ou seja, é uma visão unilateral das coisas, não é? Em alguns aspectos, como a gente vê uma visão unilateral agora. A política tem que ser um lugar onde você é capaz de mediar, mediar a partir de princípios e valores. Sem isso, a mediação fica enviesada. Você falou das fake news da Dilma, você sabe de coisas, você sabe de... Se a gente tem hoje o escritório do ódio, a gente tinha isso lá nas eleições de 2014, isso foi pensado exatamente para te bater e você sentiu essa porrada lá, te surpreendeu, você não esperava. Fala um pouco dessas fake news da Dilma, que eu fiquei curioso com isso. Bem, com o nível de sofisticação que nós temos hoje, que é operada pelo Trump, pelo Bolsonaro, essas tecnologias nem existiam. E eles têm o pioneirismo de ter criado isso. E que funcionou naquele momento em que hoje as eleições, no meu entendimento, elas já não são mais tão livres e democráticas, porque você lida com a mentira. Quem tem força gravitacional para emplacar uma mentira acaba aniquilando aqueles que não têm força gravitacional para levar para as pessoas aquilo que é o princípio da realidade, os fatos. O livro do próprio João Santana que ele escreveu, ele narra isso, de quando foi tomada a decisão de fazer o aniquilamento em relação à minha campanha. Então, era algo sem parâmetro. Por exemplo, o que eles inventaram, por exemplo, que eu não me lembro, eu não me recordo, em 2014, que tipo de fake news saiu, por exemplo? Todas as fake news possíveis. Como eu era evangélica, eu ia acabar com o sino de Nazaré, como eu era amiga da NECA, eu ia acabar com o Bolsa Família para tomar o dinheiro para dar para os bancos, como eu era evangélica, não ia ter mais minha casa, como eu era, enfim, outra força política, eu não ia ter mais Bolsa Família, minha casa, minha vida, não ia ter mais nada, eu não era uma candidata, era uma determinadora do futuro, até as crianças, algumas delas passaram a fazer relatos, eu tenho amigos que me fizeram esse relato, que diziam, a Marina é evangélica, ela vai proibir as crianças brasileiras de jogar videogame, por exemplo, e as crianças ficavam assustadas de que eu ganhasse e ia acabar com videogame, isso foi alguns relatos de amigos que dizem que esses papos rolavam nas escolas, agora, esse, eu fui pra Belém, eu cheguei lá, eu senti o peso das pessoas olhando pra mim em cima da fake news que foi colocado de que eu iria acabar com o sinudo de Nazaré, eu fui em Aparecida porque o debate, enfim, promovido pela Igreja Católica, na TV Católica, é lá em Aparecida, e eu senti o peso das pessoas, dizendo que eu ia fazer uma lei pra acabar com a padroeira do Brasil, e eram tantas fake news, tantas coisas que eram espalhadas, e tinha uma tecnologia por trás disso, pessoas que entravam pra dizer, eu tô te apoiando, e aí passavam dois, três dias, ah, eu descobri que você vai acabar com o sino de Nazaré, tô retirando o apoio da Marina, essa mulher é um terror, e isso tinha uma força de veracidade, não é? Tudo isso, a gente ia mapeando, e foi sim, houve uma decisão política, o próprio João Santana que narra isso, obviamente, que com aquela dinheirama toda, que ele mesmo foi preso em função delas, e tudo que vocês sabem do Petrolão. Agora, você tá me perguntando sobre isso, eu tô falando, mas é por isso que eu digo, eu sinto dor, graças a Deus eu sinto mágoa, porque eu nunca pensei que fosse uma mulher a tentar destruir a biografia e aniquilar a outra mulher, eu sempre esperava a sororidade das mulheres, até porque em 2010 nós fizemos uma campanha bonita, eu tinha a expectativa da mesma campanha, eu me lembro que como a gente trabalhou juntas, quando eram os debates, eu passava no Camarim da Dilma, passava do Serra, passava do Eduardo Jorge, de todo mundo, a gente tava ali numa disputa, na época, do Eduardo Jorge, não, em 2010, o Eduardo Jorge tava comigo, foi em 2014, mas a gente tava numa disputa que tínhamos diferença, era um debate duro, mas ninguém se tratava como inimigo, como alguém pra ser aniquilado, por isso que eu tive, quando me disseram, olha, foi tomada uma decisão no comando da campanha, e o pessoal vai vir e te prepara que é pra te aniquilar, eu digo nada, gente, se é o pessoal querendo criar nervosismo na gente, vamos tocar, isso não vai ser nesse nível, e foi muito pior do que eu pude imaginar, por isso que hoje eu olho pra muitas coisas que estão acontecendo, é a continuidade, porque a gente tem aquela história de que se sou eu fazendo contra alguém, tudo bem, isso aqui tá purificado, e não é assim, os fins não justificam os meios, eu não posso ganhar uma eleição mentindo da Dilma, inventando coisas que ela não fez, quando nós éramos colegas no Ministério, muita gente me perguntava, você saiu porque a Dilma lhe pressionou por causa das hidrelétricas no Madeira? Eu digo não, não foi isso, eu saí do governo porque o Blairo Maggi, o Ivo Cassol do Rondônia, juntamente com setores do próprio governo, dos Ministérios da Agricultura e de Transporte, estavam numa cruzada interna no governo, tentando convencer o presidente Lula a revogar as medidas do plano de combate ao desmatamento, quando eu percebi que isso ia se concretizar, inclusive com a militância do Mangadeira Unger, eu pedi para sair para criar um fato político, mas eu jamais posso para ganhar votos, dividendos, para me cacifar na frente da Dilma e dizer que foi ela, nesse caso não foi ela, foi isso que eu estou narrando aqui, porque ter compromisso com a verdade não é ter compromisso com a verdade de conveniência, a verdade é algo que a gente nunca vai ter ela 100%, certo? Ela não está com nenhum de nós, ela está entre nós e exatamente por estar entre nós que na parte que nos cabe nós temos que ter compromisso com ela. Você tem total razão. Você fala que falou aí que o poder foi modificando os partidos, mas muita gente diz assim, o PT nunca me enganou, eles desde o início tinham esse plano e tal, o PT mudou e mais, o Lula mudou nesse meio de caminho e quanto o Lula mudou, por exemplo, o Lula era um cara que acreditava mesmo naquilo ou ele sempre foi muito político e botar um Michel Temer de vice era uma coisa que já estava na cabeça dele há muito tempo? Eu acho que o PT originário tinha ideais e todos aqueles que fizeram aquele empreendimento enfim, que ajudou no processo político brasileiro. Acho que o primeiro governo do presidente Lula foi um governo que deu uma grande contribuição as políticas nem vou pegar na área ambiental que nós conseguimos derrubar desmatamento em 80, mais de 80% por 10 anos com o plano de prevenção e controle do desmatamento. Eu pego as políticas sociais que é um exemplo que não me envolve diretamente para poder ter alguma equidistância. Isso foi algo muito bom ter uma política de renda mínima, transferência de renda para as pessoas. Aquele primeiro governo tinha pessoas ali que estavam comprometidas. No segundo governo Lula as coisas já foram se distanciando desses ideais. Agora, obviamente que a gente não pode fazer generalizações. Existem muitas pessoas que mantêm os ideais e a contribuição não pode ser reescrita. Eu não gosto de quem reescreve a história. Isso é um desserviço à democracia, um desserviço às instituições. O que há de bom que foi feito, seja pelo PT, seja pelo PSDB, pelo PMDB, por quem quer que seja, a gente tem que registrar como um marco na história até para poder fazer a diferenciação. E acho que é preciso fazer uma autocrítica, inclusive, para que possa ter esse resgate, esse reencontro. Então, o meu esforço sempre foi de pensar o Brasil. Eu sempre achava assim. Bem, nós já tivemos a contribuição com a estabilidade econômica, tivemos a contribuição da inclusão social, agora é a vez de incluir a temática ambiental. E foi por isso que eu me lancei em 2010. E depois, em 2014, com o Eduardo, aconteceu aquela tragédia. E eu lamento. Eu sinto dor com tudo isso que eu estou falando, porque eu queria que tivesse sido diferente. E se tivesse sido diferente, com certeza, a gente não teria Bolsonaro fazendo o que está fazendo hoje. Bolsonaro é nefasto no imediato à democracia, é nefasto no imediato aos índios. Um governo que disse que não vai criar mais um centímetro de terra indígena, um governo que demite os diretores do IBAMA, do ICMBio, que estavam fiscalizando contra madeireiro, garimpeiro, grileiro, contaminando os índios, ele está passando um recado. Ele está dizendo olha, vocês podem roubar a terra dos índios, pode fazer garimpe legal, porque esses suscais do IBAMA, eles é que vão ser punidos. Esse governo, ele produz um mal imediato para aqueles grupos mais vulneráveis. Nesse momento, talvez o grupo mais vulnerável são os povos indígenas. É verdade. Você falou dessa autocrítica, que é uma coisa que cobram muito do PT e que não acontece. Você acha que se o PT não tivesse concorrido nessa eleição de 2018, o Bolsonaro estava eleito? Isso? Ou se o PT fosse, por exemplo, se o Haddad fosse vice do Ciro, você acha que o PT se afastando de uma eleição, isso seria benéfico para o Brasil em algum momento, pelo menos nesse momento polarizante? Ou não se pode pensar assim? Eu acho que o que se tem numa democracia é a possibilidade de alternância de poder. A democracia, ela pressupõe a alternância de poder e isso não é nenhum demérito. Infelizmente, tanto o PT quanto o PSDB, quando ganharam o governo, já colocaram que o projeto era de ficar 20 anos no poder. e dentro desse cronograma foram fazendo coisas que não foram boas nem para o Brasil e nem para eles próprios, no meu entendimento. Então, a alternância de poder é importante e, às vezes, para que você tenha essa alternância, não tem nenhum problema com a composição com aliados. Agora, mais do que essa questão de se compõe, porque eu acho que o espaço para o diálogo, eu trouxe o exemplo do Ciro, porque eu sei o quanto o Ciro lutou para tentar ali algum tipo de aproximação e não houve nenhum tipo de reciprocidade. Mas, mais do que essa questão das táticas eleitorais, que, enfim, a gente poderia colocar aqui, eu acho que houve um erro e aí foi um erro de todos nós e nesse eu me incluo, foi de subestimar o Bolsonaro. Todo mundo subestimou o Bolsonaro, a maior parte das pessoas, de que ele não ia conseguir passar para o segundo turno, de que com aquelas ideias, aquelas coisas que ele fala, o jeito que ele é, a biografia que ele tem no Congresso Nacional, houve uma subestimação do Bolsonaro. No caso do PT, eu acho que a subestimação foi acompanhada da ilusão de que seria mais fácil ganhar dele do que de qualquer outro e não foi. E aí, a gente tem que olhar um pouco para o que está acontecendo, um pouco de humildade. As pessoas, elas estão fazendo uma crítica a todos nós de alguma forma e a gente tem que olhar para essa crítica. Eu, por exemplo, em 2019, eu tive, em 2010, eu tive 19 milhões de votos. Em 2014, eu tive 22 milhões de votos. Agora, eu tive, enfim, um milhão de votos. O que que aconteceu? Por que que não foi possível fazer prosperar uma alternativa que levasse as pessoas a caminhar para aquela ideia que eu falei? Agora é a vez de um país socialmente justo, economicamente próximo e ambientalmente sustentável como a Marina. Não fomos capazes de fazer, dar densidade a esse processo político. E, claro, tem o contexto, um contexto altamente polarizado que não se dispõe a essa polarização doentia e tóxica. Não tinha um lugar. Mas isso também foi uma escolha. Foi uma escolha de não entrar no rol da polarização tóxica. Marina, a nossa live, ela quando dá uma hora, ela cai. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar ela, salvar e vou voltar para a gente continuar conversando mais um pouquinho, tá? Só para ela não contar na nossa frente. Então, assim que eu voltar para lá e você volta e eu te chamo de volta. Tá. Eu vou, enquanto isso, chamar a minha filha que é a minha filha Moara. Boa, boa, maravilha. Para operar comigo. Pronto, então perfeito. Então, fiquem aí, eu vou sair só para zerar isso aqui e eu volto com a Marina. que eu vou sair. Tchau, 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 Obrigado.